Fala pessoal, tudo bom? Hoje eu vim aqui falar das promoções do Boticário, tá gente? Que vai do dia 13 de outubro até dia 30 de outubro. Então se você gostar de alguma coisa, deixa anotadinho aí, campanha aqui, certo? Antes, primeira vez aqui, se inscreva no canal, deixa aquele like pra ajudar e compartilha o vídeo que ajuda muito, beleza? Então gente, deixa anotadinho aí se você gostar de algumas coisas. Eu particularmente achei que tem duas coisas que vale a pena caso você goste, certo? Vamos lá, Zahad Expedition, que é o lançamento aí do Boticário, ele vai estar de R$259,90 por R$220,90, economia de R$39,00, 15% de desconto. Temos Malbec Vert e Malbec Ble na promoção, os dois de R$179,90 por R$160,90, economia de R$19,00, 11% só de desconto. Esse aqui eu não achei tão vantajoso, porque o Boticário estava vendendo o kit do Malbec Vert aí super, mas super com desconto, né? Eu acho que R$140,00 ou R$120,00, não lembro agora. E ainda vem o hidratante, né? Malbec Ultra Ble, que é a edição limitada, eu acho que já vai sair do catálogo, a gente está de R$179,90 por R$143,90, economia de R$36,00, 20% de desconto. Temos Quasar Brave aí na promoção de R$129,90 por R$90,90, economia de R$39,00, 30% de desconto. Esse aqui eu achei legalzinho, porque geralmente o Quasar Brave, não sei se é ele ou o Quasar Pyre, que geralmente não entra na promoção, não sei agora, mas o que eu achei legal. Temos Celebre Sua Força, tanto masculino quanto feminino, eles vão estar de R$79,90 por R$69,90, economia de R$10,00, não vou nem comentar. Três por cento de desconto, uma vergonha das que nem está na economia, né? Enfim, Florata Blue e Florata Gold, qualquer um dos dois, R$119,90 por R$95,90, economia de R$24,00, 20% de desconto no Florata, então, e temos aquele kit do mini Florata, sabe? Eu, particularmente, se fosse comprar um Florata na promoção, ou esse Blue ou Gold aqui para dar de presente, por exemplo, eu compraria o kit da mini, por quê? O kit da mini está de R$172,90 por R$137,90, no mínimo de R$35,00, 20% de desconto. Certo, está mais caro do que pagar R$95,90 nesses dois Floratens? Sim, gente, mas se você for ver, as mini, elas vêm em 30ml, então você tem 90ml. De três perfumes aí diferentes, e o Florata aí vem em 75ml, então, sinceramente, eu, particularmente, eu acho que é mais vantajoso para dar de presente o kit da mini do que o Blue ou o Gold aí, né? E também temos Florata Amor de Lavanda, de R$129,90 por R$13,90, economia de R$26,00, 20% de desconto. Na linha Lili, gente, temos o Load Lili na promoção de R$169,90 por R$138,90, economia de R$31,00, 18% de desconto. E temos aquele Splash Colônia do Lili, ele está de R$79,90 por R$64,90, economia de R$15,00, 19% de desconto. Eu lembro desse Splash, que quando estava na promoção, lembro que eles pagam dois praticamente, né? Aquela promoção progressiva lá aí, acho que a maioria das pessoas não conseguiu comprar, porque não tinha. É verdade. Glamour e Glamour Mirid, eles vão estar na promoção de R$149,90 por R$119,90, economia de R$30,00, 20% de desconto. E o Glamour Sixto Black, de R$154,90 por R$123,90, economia de R$31,00, 20% de desconto também. Daí temos promoção da linha Elize, todos Elize, os quatro da linha, vão estar de R$259,90 por R$233,90, economia de R$26,00, 10% de desconto. Aquele descontarço, né? A linha Elize é barato. Bom, gente, temos também promoção, esse aqui eu achei legal, que é a promoção do acetinado do Elize, tá? O Elize Nuit, ele vai estar de R$109,90 por R$87,90, economia de R$22,00, 20% de desconto. Eu acho que esse aqui, pra quem quer ter o acetinado, eu acho que vale a pena, porque, como todo mundo sabe, o Boticário só dá 10% de desconto na linha Elize, né? E agora ele tá dando 20%, então essa pode ser a sua chance de ter o acetinado do Elize Nuit. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Certo, gente? Então, essas daqui são as promoções do Boticário do ciclo 15, vai do dia 13 a 30 de outubro, como eu falei. Se você gostou de alguma coisa aí, marca a data aí e compre lá. Lembrando que logo mais tem a Build Week, que é a Black Friday do Boticário, né? Assim que souber de alguma coisa, já venho aqui, já faço vídeo avisando pra vocês, pra vocês se programarem. É por isso que eu faço esses vídeos, pra vocês se programarem. E comprarem por mais desconto possível, né? Por mais barato, sei lá, mais vantajoso possível, vamos deixar assim, né? Então, se você não é inscrito, clica aqui e se inscreva no canal, pra não perder nenhum vídeo. Deixa o like no vídeo e curtir. Se ainda não me segue no Instagram, vou deixar aqui no bloco de informação. É Silcio Santos, é da line oficial, segue lá. E até a próxima, então. Tchau. Tchau.